Olha só, após um incêndio que aconteceu no trailer de churros na cidade de Varginha, o dono está pedindo ajuda para recomeçar. O prejuízo dele foi de 30 mil reais, o tamanho do prejuízo. Tudo que ele tinha lá dentro e o trailer destruiu. Então ele está precisando e ele é trabalhador. Imagina, ele estava lá pensando, eu vou trabalhar agora final de novembro, vou trabalhar dezembro, janeirão, carnaval, vou trabalhar. É o momento dele ganhar o dinheiro. Infelizmente, pegou fogo. Põe no ar. Olá para você que acompanha a TV Alterosa. Pessoal, nós estamos aqui na casa do Alisson, que é o proprietário daquele food truck que ficava instalado na região central de Varginha e infelizmente foi tomado pelas chamas na noite da última segunda-feira após um vazamento de gás. O que o Alisson está precisando nesse momento é de ajuda, momento de solidariedade. Para isso, a gente vai conversar com ele agora. Primeiro, Alisson, obrigado por nos receber aqui na sua casa. Você, inclusive, fez uma vaquinha online. Como que está? Como estão as doações? Isso, fiz uma vaquinha online para o pessoal me ajudar, porque eu não tenho como reformar o hotel de novo. Foi um investimento muito alto. E quem puder estar ajudando, eu agradeço de coração para poder retornar meus negócios muito rápido depois. Agora, tem uma quantia certa que você precisa para poder comprar um novo carrinho, um food truck? Então, os meus gastos estão ficando em torno de 30 mil reais. Só que já tem um pessoal que já está me ajudando, essas coisas, né? Então, já vai cair um pouco os gastos. Mas o total mesmo é em torno de 30 mil. É uma quantia alta, mas se Deus quiser, o pessoal vai ajudar, porque o nosso público é bem solidário. Agora, Alisson, um caso que chamou bastante a atenção, uma granhão, uma repercussão, principalmente porque você estava fazendo o seu nome ali no centro, né? Estava conseguindo boas vendas. Isso, estava conseguindo boas vendas, estava fazendo o meu nome ali. Infelizmente, teve esse acidente, né? Foi tudo por água abaixo. Um vazamento de gás? Me conta como que foi. O pessoal responsável pelo gás da minha barraca, ela instalou o gás e dois minutos depois que eu estava utilizando ele, estourou tudo. Não sei o que aconteceu, não foi as minhas coisas lá, né? As mangueiras de alta pressão. Porque eu já trabalhava sempre desse jeito e não teve como fazer nada. Na hora do estouro, pegou fogo em tudo, só tive a ação de tirar minha menina de dentro e saí correndo junto com ela. Agora, ficaram algumas marcas no seu nariz, você teve um pequeno queimado. Mostra também para o pessoal de casa ver. A sua mão, né? Está com alguns calos ali, alguns sinais. Foi um acidente que não deixou marcas piores, né? Porque você conseguiu escapar a tempo ali, né? Justamente. Teve uma marca na mão, teve no nariz, queimou um pouco a cara. A perna, mas graças a Deus não foi nada demais, né? Vamos reforçar então a vaquinha? Vamos reforçar a vaquinha, sim. Para quem puder estar ajudando, vocês colocam lá o Pix depois lá, né? Vai ser a chave Pix diretamente para mim ou a vaquinha lá que eu estou fazendo. Pode ser no telefone 9245-7080, DDD35, né? E é isso. Certo, Alisson. Uma boa sorte aí. Que Deus te abençoe e você consiga retomar o seu negócio. Porque, infelizmente, né? Foi tomado ali pelas chamas. A gente acompanhou as imagens, imagens fortes, né? E, graças a Deus, ele está aqui ao meu lado pedindo ajuda aí para você. Eu volto aí do estúdio, Guto Moreira, para o jornalismo da TV Alterosa. E, graças a Deus.